Oi, chozeiro! Começou? Hoje eu tenho gente aqui, que chegou de férias 220. Choseiros, eu vim aqui só pra falar do assunto da semana, que não tem como a gente não falar sobre isso, que é a troca que aconteceu entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, tá? Pra você que tá morando dentro de uma caverna e não sabe o que aconteceu, simplesmente, Cary Irving, que já vinha falando aí, os boatos já vinham dizendo que ele queria sair de Cleveland, que saí, e aí o general manager fez um puta de um trabalho foda, que foi o quê? Achar um time pra trocar ele, beleza? Só que ninguém esperava que ia ser com o Boston, e a troca foi com a Isaiah Thomas, a Isaiah Thomas, Joe Crowder, Antezizic, e o primeiro pick do first round do draft. Ou seja, foi uma puta de uma troca, a galera tava lucy crazy. E aqui a gente vai opinar um pouco sobre o que a gente achou ou não. E aqui vale dizer que o seguinte, as trocas da NBA envolvem dinheiro, não é mesmo? Então assim, não é como aqui, que é tipo o contrato, a gente cancela o contrato, o jogador fica sem time, eu vou ir pro outro contrato, não. Na NBA, é tipo uma parada meio feudal, a gente pode dizer, que é assim, de meio barganha de valores, entendeu? Então eu tenho uma galinha e eu quero ser o porco, Carolina. Então você vai me dar o porco, mas você fala, meu porco tem 30 quilos. A sua galinha, pobre coitada, tá depenada, então você precisa me dar mais que uma galinha. Então a gente... Você é o porco, eu sou a galinha. Você não é galinha, para. Aí o que acontece? Existe essa troca. A mesma coisa que acontece no mundo animal, acontece no mundo humano da NBA. Ou seja, a gente tem o Kyrie Irving, que é o puta de um jogador, jogador clutch, jogador campeão de NBA. Então você vai trocar com o Isaiah Thomas. Gente, com todo respeito ao Isaiah Thomas, foda tudo que ele fez pelo Boston. Mas assim, a gente precisa de mais jogador, então aconteceu toda essa troca. Kyrie Irving, antes de ser oferecido para o Boston, foi oferecido para o Golden State Warriors em troca do Klay Thompson. Klay Thompson's. Então você imagina, Kyrie Irving no Golden State com o Kevin Durant. Meu Deus, meu coração! Ai, ia ser muito foda. Mas enfim, o Golden State não quis trocar e ele foi para o Boston. Beleza, beleza. O que tá acontecendo agora? Que tem uma galera muito imbecil, que tá meio que indignada com essa troca do Isaiah Thomas. Você tá queimando a porra da camiseta dele. E aí, a parte legal disso é que o LeBron James, além de ter colocado no Twitter e ter agradecido o Kyrie Irving por tudo que eles fizeram, e a temporada que foi maravilhosa, eles ganharam o campeonato, nananana, ele também foi em defesa do Isaiah Thomas. Por quê? O LeBron James já passou por isso. Ele já trocou de time por escolha própria. E, gente, é business. Não vamos aqui ficar sendo hipócrita e que a gente deve para a franquia, a nossa alma, a nossa vida. Mano, que foda-se que, na verdade, a galera quer saber de dinheiro. E foi uma escolha pessoal no caso do Kyrie Irving. Ele quis sair, como o LeBron James quis sair e foi massacrado por todo mundo. E a Isaiah Thomas foi trocada. Ele queria ficar em Boston? Queria. Mano, o cara jogou no dia seguinte que a irmã morreu. Então, assim, você tem que ser muito imbecil e muito deturpado da mente para chegar e falar que o cara é culpado. Isso se chama business e business it is. Ok? Beleza. O que eu acho dessa troca? Agora, é meio difícil falar, né? Se a gente colocar os pontos aqui, é meio complicado. A gente deve saber sobre isso ao longo da temporada. O que eu coloquei de ponto positivo do Boston? O Boston que ficou só com quatro jogadores da outra temporada, mas que trouxe, além de Kyrie Irving, que é um puta jogador, um jogador que você não vai ter que se preocupar se o cara vai produzir quando precisa, que é nas finais, não é mesmo? Trouxe Gordon Hayward, que é um puta cara, Al Holford, que veio também e é um puta de um jogador foda, Marcos Mart, Danie Brown, que assim, é um time atlético, é um time jovem, é um time que, óbvio, tá sem química, porque veio todo mundo novo. Mas assim, é o pulo do gato, o Boston tinha que fazer isso, o time que foi pra final de conferência com o Cleveland perdeu e tava precisando disso. Eu acredito que o objetivo do Boston, daqui dois, três anos, é ganhar uma final de conferência e chegar numa final de NBA. É a meta, isso pode ser que aconteça nos próximos anos, precisar fazer isso, reestruturar o time inteiro. E, gente, business, estão pensando, na franquia não tem jeito. E Cleveland Cavaliers, que tão falando que o ano que vem, LeBron James pode ser que saia de Cleveland, porque ele é free agent. Muita galera tá falando que ele vai pra Los Angeles, não sabemos, então meio que Cleveland tá meio que tentando se virar com o que tem. Então, óbvio, eles tiraram o Kyrie Irving, trouxeram muita gente foda. Óbvio que o Isaiah Thomas, a gente não sabe como ele tá com a lesão no quadril, se isso, enfim, vai prejudicar a temporada dele ou não. Mas tá trazendo jogadores de qualidade também. E vamos falar, sério, o LeBron James só precisa de jogadores competentes em volta pra fazer com que ele jogue. É o último ano dele, é no Cleveland desse contrato, é o ano da redenção. Acredito que também tem uma questão financeira, porque, tipo, o Cleveland vai ficar com dinheiro e vai ter o pique na próxima rodada, então eles podem reestruturar o time inteiro. E é isso, gente, a parte mais legal disso tudo é que dia 17 de outubro, os deuses do basquete, sem querer, sem querer, colocaram o melhor jogo do início da temporada, que vai ser Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Vocês estão ligados? Nós vai estar como? Vai ser uma das melhores coisas da vida. O que vocês acham sobre isso? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, curta, compartilha e comente, que vão ter muitos mais vídeos assim. Dois recados. Dois recados. Arrotei. Um, arrotei. Três. Dois. Sábado agora, dia 26 do 8. Às 11 horas da manhã, a gente vai estar no Parque da Juventude. Vou deixar aqui o endereço aqui embaixo, porque eu não lembro de cor nesse momento. Mas vai ter um rachão do canal Chua, a gente vai estar lá. A Sports Base móvel da Adidas vai estar lá, então você vai poder alugar de graça os tênis da Adidas. Jogar um basquetinho, um X1 com a gente, vai ser um 3x3, cinco, outro, cinco. Geralmente, quando a gente faz os eventinhos, a galera não joga, né? A galera só assiste. Mas dessa vez, vai todo mundo poder participar. Jogar com a gente, jogar com o seu time. Então, gente, 11 horas da manhã a gente vai estar lá. Cola com todo mundo, com o seu time, com a galera do bairro, com todo mundo. Vai estar. DPC. Vai estar. Lucas Canguru vai estar eu. Com o meu basquete foda. Vai estar. Bruno Tiquitito. Também com o seu basquete foda. Quem mais vai estar lá? Todo mundo. Paris vai estar lá. Vai estar gente fodida. Fodida do basquete. Então, assim, gente, sério. Cola. Vem tirar foto pra gente. Vem fazer vídeo. Vem fazer conteúdo. Vai ser bem legal. Terceiro recado é que vai ter live semana que vem. Então, assim, gente. Deixa aqui o quê? O que você quer que a gente fale. A gente vai muito provavelmente falar sobre a temporada, do que está acontecendo, das trocas, não é mesmo? Responder todas as perguntas que vocês querem saber. Todas mesmo. Pode responder aqui, perguntar o que vocês quiserem. Vai ser uma live de chuar pra chuazeiro. Beleza? Então, fique ligado que isso vai acontecer. Mas não nesse vídeo. Você deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário num outro que a gente já vai nas redes sociais. E dia que vai ser a live? Terça-feira. Que vem. À noite. Terça-feira à noite. Tá bom? Então tá bom. É isso, gente. Tchau. Tchau.